Parabéns, colega vereador Bressan. Esse projeto é um projeto, como foi dito aqui, que há muito tempo vem sido buscada a aprovação e a inclusão é um fator importante. As crianças precisam brincar e as crianças com deficiência precisam ter a inclusão, ter a igualdade. Então, acho que o fato por si só da igualdade e de dar condições para as crianças com mais dificuldades, que tenham o prazer de brincar, de conviver, de se sociabilizar, é um fator importante. Então, votarei favorável e projetos como esses, como foi dito aqui, são unânimes, têm a participação e aprovação de todos, porque têm todos os pontos positivos. E, diante disso, têm minha aprovação. É isso, vereador Bressan.